Dezembro é o mês de muitas festividades, época de cuidar da casa, de receber visitas e é claro que não podemos esquecer dos nossos animaizinhos de estimação. Além do banho e de todos os cuidados de higiene que devemos ter, uma boa opção para deixar os nossos amiguinhos ainda mais lindos são os acessórios. E aqui na Dog in Box o que não falta são opções, além das guias, coleiras que são essenciais para a segurança do pet, também temos muitas roupinhas, lencinhos e muitos apetrechos para o seu pet. Além dos acessórios, a Dog in Box conta ainda com uma linha repleta de brinquedos para os cães, como os porquinhos, a galinha, até mesmo a bolinha. E os gatinhos então tem uma opção de brinquedos e arranhadores de todos os tipos. Você ainda tem dúvida de que a Dog in Box é o melhor pet center e o maior do estado? Aqui você encontra tudo o que precisa. E você ainda tem dúvida de que a Dog in Box é o maior pet center do estado? Aqui tem de tudo o que você precisa. Dog in Box Pet Center. Compre pelo site e ganhe 10% de desconto. Frete grátis para Três Lagoas.